O Jiu-Jitsu ofendense vem sendo destaque nos campeonatos que sempre tem a participação de representantes aqui de Alfenas. Toda a preparação dos alunos é do Mestre Camburão, que recebe apoio da Prefeitura para desenvolver essas atividades com a garotada. A gente está aqui no Polivalente na terça e quinta, das nove às onze, da um e meia às quatro. A gente está hoje, graças a Deus, com uma turminha de 60 alunos. A gente pretende aumentar mais. E como é feito esse preparativo desses garotos para participar desses campeonatos representando Alfenas? Para preparar eles é a minha vida, é o que eu sempre fiz. A parte física a gente faz tanto dentro dos treinos como fora daqui também. A gente sempre procura estar reunindo para a gente dar uma corrida na quadra da Chapada, dar uma corrida na rua ao ar livre. E a gente tem aí alguns patrocínios de academias. Temos o Karatê, o Taekwondo, também tem grandes atletas na cidade, pessoal fazendo capoeira, fazendo natação. Coisas que talvez não teriam acesso e que para o poder público não é um favor que o poder público faz. É bom que deixe isso bem claro para as pessoas. Isso é um direito das pessoas, um direito dos alunos. E nessa oportunidade os garotos receberam kimonos para a prática dessa arte marcial. E também para as competições que acontecem durante todo o ano. E os resultados já começaram a aparecer com a conquista de várias medalhas. E essa aqui foi a minha primeira medalha de ouro, então é um grande incentivo para eu continuar fazendo jiu-jitsu. É um esporte que eu gosto muito, pretendo sempre continuar, entendeu? Para mim foi uma oportunidade muito grande estar representando a cidade. E nós vim treinando duro para estar indo nesse campeonato. E eu dei o meu melhor para conseguir essa medalha e estamos aí. Para mim foi mais um passo, né? Nós treinamos muito pesado, todo mundo treinou muito pesado para conquistar. E aqui está o resultado. A ganhar mais e mais medalhas assim, para sempre te ver evoluindo. Esse primeiro campeonato foi uma vitória, né? Por causa que nós tivemos pouco tempo de treino e conseguimos uma conquista tão grande, né? E eu tenho que agradecer o meu professor Watson e também o Camburão, que está sempre nos apoiando nos treinos. Este grupo que treina na escola municipal Antônio Joaquim Vieira, aqui em Alfenas, o Polivalente, está apenas iniciando. E a expectativa de todo o projeto é de continuar lançando novos talentos para o esporte alfenense. Claro que a gente tem muito orgulho desses meninos trazendo medalhas para Alfenas, representando o nome da cidade também. É tão bem ouvir falar da cidade de Alfenas, do programa Cidade de Escola, quando são coisas positivas, né? Isso aqui é a vida, é a emoção, é tudo para a gente ver a alegria dessa criançada, de estar tudo buscando respeitar um, respeitar o próximo e estar apegado com esse esporte, que é o jiu-jitsu e a todos os outros esportes que tem aí no programa Cidade de Escola. Cidade de Escola